Let's go Tu és a verdade Além da montanha A presença que inspira a canção Tua procura É a minha busca Origem e destino se encontro em ti Aqui estou Por um momento o tempo não tem fim Aqui estou Uma vez aqui não fico sem você Uma vez aqui não fico sem você Em mais nenhum lugar Em mais nenhum lugar Em mais nenhum lugar Persegui a sombra Estive bem perto É hora de entrar e nunca mais voltar Abrir o caminho Posso estar dentro O céu e a terra se encontro em ti Aqui estou Por um momento o tempo não tem fim Aqui estou Uma vez aqui não fico sem você Uma vez aqui não fico sem você Em mais nenhum lugar Em mais nenhum lugar O céu e a terra se encontro em ti